Oi, aqui é o Cheato com mais um vídeo, mais uma Ranca de Konki Tô jogando de Merlin aqui no mid, bora lá É, tô contra o porra do Kukukan, o Fenri Chato Os dois tem muita pressão, os dois batem muito O Fenri, se eu tiver sem escape, ele vai basicamente me comer, né? Porque meu escapezinho é bem curtinho, não consigo interromper o brutalize inteiro Mas, vamo né Cara, o Merlin tá muito legal de jogar, ele tá sendo um negócio favorito ultimamente, sinceramente Eu gosto muito de jogar com ele Ele é um negócio que eu não canso de jogar, eu tô quase X com ele até Tô com 970 odoradores, falta tipo 30, 29 brigar 10 com ele Realmente tô curtindo muito esse olho Eu devia ter virado o gelo antes, né? É que eu tava meio que... Primeiro jogo do dia, eu to meio viajado aqui, né? Então, perdão Olha só, o menino é do tanque da porra O Erlang é... é solo, tá? Ah não, a gente tem um KK no suporte, adoro Odeio enfrentar, mas quando tá no meu time, ó... Xuxu beleza, pô Pegou a eva inteira sozinho, vagabundo Vagabundo Tá feito aquele mid-camp, né? Vagabundo Adoro o solo que pega o totem, muito obrigado Meu Deus Vagabundo Não se preocupe, porra Tu acha que vai fazer isso com o meu jungler? Com o meu jungler tu acha que vai fazer isso? Nice job Esses dois aí querem fazer bosta com a gente? Tá louco, filho Vamos tomar uma pica na bunda Fui comprar baúzinho Faltava 3 litros do baú do Wao Kuang e do Vulcan Eu queria só o Wao Kuang Não queria o Vulcan, não queria os efeitos Mas é claro que vem o efeito, né? Então, vou usar já que veio essa porra Barulão que faz o beck Ah, que momento pra limpar o evento Com esse jogo sem... Sem... Sem cooldown Ah, o Kuka não tem o jungler então o gank dele é meio inútil se ele gankar alguma das vendas HA 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 Posso fazer a forma zoar, não preciso de pau de vida mais, não tomei poke nem nada Não nem pum meu aí filho da puta Obrigado Vai pra você backcamp, que é o certo e tal Zonkui ta com QBuild, eu tenho que fazer Zonkui tanque Então é chato que bate tanque, mas que pelo menos bate menos com Zonkui Power Com Zonkui poder ele tanque e bate, então tipo, bate muito ainda Se o Erlangt chegar eles matam um Viu em? Não entendi não Não entendi a saúde dele não Tipo, eu tenho um dash, tá ligado? Cuidado com o Fenrir né, não sei o que a dele Não custa pra um problema Soada aqui Esse barulho é estranho, dá um Estou nervoso, não sei a dele se o Fenrir Tomei aquele furacão, me fodeu viu Mas ele ta sem oscucana Be careful Be careful Be careful Ultimate is ready Enemies in middle lane Ok 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 Enemies in left lane Ultimate is ready Enemies Be careful Be careful Enemies Pelo menos Inhalte Um Feito Um Enemies Emila Seu Seu Enemies Seu Seu Segura Sol Feito Fuscada da porra, velho! O Apollo ta fitado, nice! Mano, o Apollo ele ganha de um Anru tá bonito, viu? Eu gosto disso. Na Kwonk, o Apollo ele é melhor do que o Anru no late game. Tipo, esse ele mid game é do Anru. Mas se o Apollo ta ganhando, porra, ótimo. Ai, duas minhocas. Uma grande e uma pequena. É a mamãe e o papai andando pela jungle. Mamãe e o filhinho quer dizer. Boa Kumbakarna, deu um rootzinho bravo no cara ali. Não vem, não vem. Desde aquela merda que deu, ele nunca morreu no mid, né? Ele ta assim, ah, não vou ajudar mais esse Kukukan. Se pá, foi isso que aconteceu. Boa Kumbakarna, psicopata. Boa Kumbakarna, psicopata. Boa Kumbakarna, psicopata. Ficamos o Ludo de Backfix, com o Morve, da poderzão. Tá meu poderzão Brilho, um minion para o meu back Vai tomar no cu, velho O minion para o meu back fez o venho chegar e gastar meu business Pita que pariu, o minion do caralho, velho Que raiva Nossa senhora Ah, eu fiquei triste Ah, velho, eu tô puto com esse minion, velho O minion veio, um arqueirinho com um de HP Para o meu back, quando eu tava na loja Aí vai, o bicho vem e me luta Tira meu beats de graça Vai tomar no cu, minion troll Ou não Eu não tenho o hand tão grande, sorry Vai tomar no cu, minion O que é isso? Pega só porque você está ganhando a arena, foda-se. Queima piranha! Dá para fazer uma gold, eu acho. Ele quer brincar em mim, talvez? Tequila Gorila. Eu estou sem medo por 20 segundos ainda. Esse ferreiro pode chegar do além aqui. O Jalungan está lá na solo. Acho que vou lá, sei lá. O Jalungan está aqui. Será que está bom? Morreu. Caralho, apolo puto. Caralho, apolo puto. Quer levar tudo? Se a gente leva, a gente tem apolo, né? Talvez a gente leva. Vou tentar. A gente leva assim. A gente leva... Paralem! O tipo de glee! Pega só. APIs... Se sonharu que goddess atrapa. Converte as cong cielo! TuM! O que é que tá merda? Eu sei o que você quer Onde que foi essa testa aqui no vídeo? Morri Tô achando que tu acha que tu é quem arrozinho, filho da puta Ai eu também, essa porra tava bem fora da área Morreu pra caralho Eu vou dar um blackzão aqui porque eu tô sem vida já Faz um beats ai Ele tá precisando, esse elenco foi ultado 5 vezes por causa que eu ferrei o todo dele Fica, fica pra defender, fica Isso Que bagunça por isso Que bagunça por isso aqui agora Que bagunça por isso aqui Agora Ué Pelo menos Oh meu deus do céu Decide Defendendo um vídeo de foda-se Fica que Que bagunça por isso aqui E aí E aí Ataque left wing Ah, isso aqui na verdade, né? Isso, isso. Acho que tá nice essa build assim. Não precisa fazer anti-cura não, viu? Pô, eu tô com a build retardada. Esse aqui, tá com a build normal, só que você vai fechar aqui meio que foda-se. Não cura. Cura, mas foda-se também a cura dele. Não sei. Se a cura de alguém foder a partida, eu vou negociar. O que aconteceu? Ok. Ah! E aí Pule em mim vagabundo Pule em mim vagabundo Eu não acho que ele está na level Levei a ruid? Foda-se! Hihihuu! NÃO! Ops! Vai tomar no cu que ele mandou o Predix do Predix ali, vagabundo 960 nessa porra Ganho follow, obrigado todo o follow no Twitch Quem puder me seguir aí é twitch.tv.chitomang Faço live lá com frequência agora, quem puder dar aquela força aí Ah, ficou! É bonito quem fizer isso Opa! 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 Já morreu por ele. Fazer acordo, porra! Não sei por que ficar fartando ali. Morreu mais um... Eia Paulinho, você contra o mundo. Awee, filho da puta! Eia, rapa! Eia, rapa! Quase que morre. Eia, rapa! Eia, rapa! Eia, rapa! Eia, rapa! Eia, rapa! Iisus! Eia, rapa! Eia, rapa! O apóstolo tá morto, ou seja... Sim Pé do caia pra minha guarda, vagabundo. Fechar meu Soul Gem aqui, pra dar o danuzão. Isso é especial, toda hora que eu falo que vou dar back, todo mundo ok. Beleza pô, beleza. Ouvi a call, ouvi a call. Porra, só to avisando. Calma galerinha. Como que você pode tá me dando de safado velho? Como que ele tá me dando ainda? Eu to batendo pra caralho. Caralho. Eu vou te torno zero. Eu vou te torno zero. Vou pegar meu Head no Escapolo, vai lá. Eu vou te torno zero. Vou pegar meu Head no Escapolo. O Converte. Não vamos, não vamos. Eu vou te torno rar atrás. É pra poder errar. Nós vou te torno zero, vai lá. Será que ele vai pegar o tempo? Ele viu o red, eu tô indo! Olha, um red buff, eu vou lá pegá-lo! Morreu pelo anelzinho? Apolo, o senhor tá muito longe! E tá comendo cozinhos lá na base dos caras! O cara tá muito lento! O cara tá muito lento! O cara tá muito lento! safado sem vergonha no meio, farmando na fonte os caras, velho. O cara é louco. Mas tá partidinha. Dá like, se inscreve. Até o próximo. Tchau. Nice.